Onde assistir o jogo do Flamengo e Racing pela Copa Libertadores 2023? Aqui é o canal CSL Futimais, onde você encontra onde assistir os principais jogos, tanto dos times brasileiros como estrangeiros. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo, para fortalecer o canal. Simbora para mais um super vídeo! Então pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês onde assistir o jogo do Flamengo e Racing pela Copa Libertadores 2023. Esse jogo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e será realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse grande duelo será no dia 8 de maio de 2023, quinta-feira, e terá início às 21h, horário de Brasília. O jogo do Flamengo e Racing, será transmitido exclusivamente pela ESPN. Repetindo pessoal! Esse jogo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e será realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse grande duelo será no dia 8 de maio de 2023, quinta-feira, e terá início às 21h, horário de Brasília. O jogo do Flamengo e Racing, será transmitido exclusivamente pela ESPN. E aí pessoal! O que vocês acham desse super jogo? Será que o do Flamengo vai sair vitorioso? Ou a vitória será do time do Racing? Ou será que o jogo vai sair empatado? Deixa nos comentários o seu palpite para esse grande duelo! Aqui é o canal CSL Futimais! Se você gostou do vídeo não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele super like! Até o próximo vídeo pessoal!